João Pessoa João Pessoa João Pessoa Quem fez tanto pela cidade Volta pra fazer muito mais Com Ricardo o trabalho não para Vamos com o mago, ele sabe o que faz Agora é Ricardo 40 Agora é Ricardo de novo O trabalho vai recomeçar Pra felicidade do povo Agora é Ricardo 40 No 40 a gente vota João Pessoa Já sou infeliz A esperança está de volta Agora é Ricardo 40 Agora é Ricardo de novo O trabalho vai recomeçar Pra felicidade do povo Agora é Ricardo 40 No 40 No 40 a gente vota No 40 a gente vota João Pessoa Já sou infeliz A esperança está de volta Então amanhã 45 45 4 4 5 4 Obrigado.